Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de biostatística aplicada à saúde. Vamos falar então sobre hipóteses da pesquisa, um tema bastante importante dentro do contexto da estatística e para a conclusão dos resultados esperados de uma pesquisa, independentemente do tipo dela. Bom, as pesquisas hoje, elas utilizam de análise estatística para comparar tratamentos ou procedimentos mediante diversos testes, estatística descritiva, estatística inferencial, ou seja, entre um ou mais grupos pesquisados. E existe também a comparação de características desses grupos, que são as variáveis que nós já estudamos. Mas para começar uma pesquisa, nós devemos definir uma hipótese. E todo estudo possui pelo menos duas hipóteses, chamadas de hipótese nula, representada por H0, que estabelece que o efeito é zero, ele é inexistente, é sempre nulo. E ainda nós temos então uma hipótese alternativa, chamada de H1 ou até mesmo de HA. E as hipóteses alternativas, elas são ilimitadas. Isso vai depender do tipo de estudo. No caso, a H1 é o contrário da H0. Então nós vamos ter pelo menos em todas as pesquisas, duas hipóteses, que são as hipóteses que podem ocorrer no final do estudo. Bom, todo procedimento de teste de hipótese está baseado na suposição de que a hipótese nula é verdadeira. Então nós sempre vamos trabalhar com a hipótese nula como verdadeira. Aí existem algumas palavras, algumas formas de se escrever, elaborar, formular estas hipóteses. Se isso é verdade, então espera-se que os dados confirmem a referida hipótese. Caso contrário, o critério de decisão que foi estabelecido previamente levará à rejeição da hipótese nula e aceitação da hipótese alternativa. Então as hipóteses servem para direcionar os nossos estudos. A formulação das hipóteses será a confirmação das confirmações de uma hipótese será a conclusão do nosso trabalho. Ou seja, a conclusão da pesquisa baseia-se em formulações de hipóteses. Bom, uma vez definidas as hipóteses, é necessário um critério para decidir qual das duas. No mínimo, se nós tivermos duas hipóteses, sempre teremos hipótese nula e hipótese alternativa para saber qual é a verdadeira. E como que nós verificamos qual é a hipótese verdadeira? Mediante a utilização de um teste estatístico. O teste estatístico, que nós vamos ver mais adiante, ele resulta em um valor chamado de valor P. P significativo. Que dentro da área da saúde é mais utilizado os valores inferiores a 0,05 ou 0,01. Que também podem ser definidos como significância a 5%, significância a 1%. Para nós decidirmos qual a hipótese de estudo é a verdadeira. Se é a nula ou se é a alternativa. Qual que é a verdadeira e qual que será a rejeitada. Ok? Bom, eu trouxe um exemplo para que a gente pudesse, então, formular hipóteses. É bom salientar que a formulação, a elaboração de hipóteses de estudo, hipóteses da pesquisa, ela também está atrelada ao subjetivo da escrita do pesquisador ou do grupo de pesquisadores. Então, existem as formas das pessoas escreverem mediante a um padrão de escrita. Aqui nós temos algumas dicas para formular as hipóteses nos seus tempos verbais. E como que eu vou utilizar as informações dentro de um exercício, como esse que vocês estão vendo, para a formulação de hipóteses. Então, vamos lá. Olha só. Um grupo de homens, todos eles jovens, sedentários e obesos, serão submetidos à prática de 12 semanas de musculação. Então, eles serão submetidos a um programa de treinamento. De acordo com os objetivos do seu estudo, você fará a avaliação do índice de massa corporal, o nosso IMC, desses participantes na condição inicial, antes de começar o treinamento, e após 12 semanas. Ou seja, para verificar se existe ou não existe diferenças no IMC. O que acontecerá com o IMC após 12 semanas? Então, com base nos dados acima apresentados, elabore duas hipóteses para esse estudo. Então, olha só. É importante nós estarmos sempre conectados, ligados com o que aparece no enunciado. As informações são muito importantes. Elas estão aqui por um propósito, para elaborar a hipótese. A hipótese nula, ela sempre vai levar em consideração o não. Ela sempre vai ser utilizada o não. Como assim? Olha só a hipótese que eu elaborei, ok? Como eu falei para vocês antes de começar o exercício, a hipótese da pesquisa, ela tem a subjetividade de escrita do pesquisador. Daqui a pouco eu vou exemplificar, exemplificar para vocês entenderem. Vamos lá. Como que seria uma hipótese nula, então? Não existe diferença no IMC após 12 semanas de treinamento. O que eu estou esperando com essa hipótese? Que o IMC não altere. Que o IMC não altere significativamente. Nem para mais, nem para menos. Essa hipótese, ela é a considerada hipótese zero. Hipótese nula, como está escrito aqui. Baseia-se que esta é a verdadeira até que se prove o contrário. Bom, e como seria então a elaboração, a formulação de uma hipótese alternativa? Existe diferença no IMC após 12 semanas de treinamento. Ou seja, é justamente o contrário. Só retira a palavrinha não, tá? E por que eu falei da subjetividade de escrita? Por exemplo, eu posso colocar aqui, na hipótese nula, não tem diferença. Tem diferença na alternativa. Então, são palavras que expressam a mesma coisa. São sinônimos. Entretanto, não despadroniza a formulação da hipótese. Não mexe na configuração da hipótese. Isso pode ser feito sem problemas, tá? Após 12 semanas de treinamento, poderia ser feito também após o programa de treinamento. Não tem problema. Fato é que a nula sempre tem que estar atrelada a um não existe diferença. Não há diferença, não tem diferença. Enquanto que a alternativa sempre é o contrário da nula. Mas percebam, né? Que eu falei no começo que todo estudo tem pelo menos duas hipóteses. Então, quer dizer que pode ter três hipóteses? Sim, pode ter três hipóteses este estudo. E o que eu quero que vocês entendam é que a variável é que pode modificar a quantidade de hipóteses a ter no estudo. Tá ok? Bom, se nós tivéssemos aqui a formulação de três hipóteses, se fosse pedido três hipóteses, poderíamos escrever a nula. Não existe diferença no IMC após 12 semanas de treinamento. Alternativa, o IMC diminui após 12 semanas de treinamento. E a alternativa 2, o IMC aumenta após 12 semanas de treinamento. Então, o pesquisador ou o grupo de pesquisadores, eles podem trabalhar na formulação de hipóteses dependendo dos reais objetivos que se espera com a pesquisa. Então, não se esqueçam. Hipóteses de estudo, pelo menos duas. Sempre há uma hipótese nula e sempre há uma hipótese alternativa. Sempre. Ok? E a quantidade de hipóteses alternativas, elas são ilimitadas. Hipótese nula é sempre uma. Não se esqueçam. E isso, pessoal, independe do tipo de estudo, se há, se não há intervenção, independentemente da quantidade de grupos, de quem é essa amostra, é independente disso. A formulação da hipótese está atrelada, sim, às variáveis do estudo, ao tipo de estudo, mas não modifica em relação à sua estrutura. Ok? Hipótese nula, H0. Hipótese alternativa é o contrário da hipótese nula, quando se tem duas hipóteses de estudo. Lembre-se que pode ter mais, tá? Fiquem sempre ligados no que o exercício pede. Aqui eu pedi duas hipóteses. Ok? Bom, essa foi mais uma aula para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.